Vou pegar um arco junto desse. Ah, é maluco. 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 Vamos, vamos lá para o outro e vamos embora, vamos ver. Tá bom no meu lado. Vai lá, eu não vou direto. Vim para que eu desça. Tem gente atrás, embaixo de mim. Tem gente embaixo de mim. Cadê? Desceu. Não vou descer de nenhum lado direto. Não vou subir para além. Tem tempo? 2004, tem tempo. Caralho, caí quase dentro. Ninguém cai desse jeito que eu caí aqui não. Não. Só o Nimex, né? Pode passar, pode passar que eu não estou. Não. Não estou em risco nenhum aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos juntar o que a gente está lá. Oh meu amor, você me pegou. 10. Caraca. O que é? O que é? Fala. 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 Vamos lá. O que? O que? O que? Ah, já comprei a casa, já comprei a casa, hein? Gas está em baixo. Objetivos se tornados, move para o próximo lugar. Oh, ladrão. Tá vendo aqui? Agora já tá vindo, né? Tá. Objetivos se tornados, move para o próximo lugar. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Objetivos primários. Todas as bocas de suporte estão encontradas. Bora, bora, bora. Vou pegar só mais uma caixa aqui. Olha. Olha. Eita, boa. Vamos embora. Olha o gás, olha o gás. Eu ia pegar essa caixa, mas ainda não. Tem o helicóptero aí, meu filho. O que? O que? Eu tenho um helicóptero. Eu tenho uma... Narizade do que é a sensação, sei lá. Ela vai lutar para dar o recon. Vai lutar. Vai, vai lutar para dar o recon. Vai. Vai lutar para dar o recon. Vai lutar para dar o recon. Vai. Vai, vai lutar. Vai lutar. Vai, vai lutar. Vai lutar. Vai lutar. Vai lutar no recon. Ah, tu podia pegar a bandeira, né? Para, Juana. Como é que a gente der, tá? O som... Duas caixas laranjas em cima dos Lindachá. Nossa, meu filho, você... Bora, bora, pula! Eita, filoso, que o Lindachá é do dos lá. Vou lá pegar a caixa. Vou dar a caixa aqui já, viu? Eu vi, eu vi. É isso, cara. Vai ter na tua aí. Ó, dois ataques. Eu tô com um. Ih, tem outro ataque aqui em cima, viu? Eu pego aí. Ih, tem uma bolsa aqui de colete, se você tá. Já tem, já. O ataque tá onde, Sérgio? Aqui, aqui. O colete tá em cima. Aí. Aí em cima. O ataque. O ataque. Ah, o ataque tá embaixo. Embaixo aqui. Mas tu passou pelo ataque e não pegou. É, eu pensava que tava ali no bolo. Tu foi no outro, no outro, no outro guidade? Ei, tu ganha, tu ganha, tu ganha, entendeu? Ó, o ganha, vai simbora. Pula, 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 pula. Quer que eu vá na outra, na outro guidade, pegar o laranja? Não, vamos embora. Não, 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 não. Vamos embora. Tem a minha que atrapalhar, não vai que você. Ah, não, não, não. Não dá certo, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá vindo aqui. Será que a chaca aí tá na igreja como ele faz? 2, 2, 2. Lá no parque. Não dá nem pra ver. Tá chegando lá com o caminhão. Eita. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, destruiu o caminhão. Será que eles saíram? Sim, não, não. É uma pessoa que está indo lá com o caminhão. Ah não, é uma pessoa que está indo lá com o caminhão. Ele está dando pra ver. Oh não, eu estou indo aí, mas o que você falou? Vamos pegar, pega o helicóptero Para aqui atrás, olha Em 10 segundos Vamos, vamos, vamos Basta, ebEM Tem gente aqui, né? Rapaz, eu não arrisco não, viu? Eu tô olhando com o... O brechador Tu quer comprar o quê? É pra Rivai Aham Eu não tô com... Sensor de nada não, viu? Passaram não As caixas estão aqui, bora Peguei a caixa de armadura UAB amigo Eu vou comprar um Rivai Quer mais alguma coisa? Quer comprar a caixa de armadura? Compre aí pra tu pegar Eu tô com onde... Ah, pra tu pegar, tá? Vou comprar aqui, ó Comprei, tá aqui no chão Só pingou o cara aqui Uma copinha vermelhinha aqui, ó Boa, já tá recheidinha de novo Arrumar as 4 mil aí E aí, bora... Tá onde? Não sei Não sei pra um lugar alto, né? Não tem lugar alto Tá fechando aquela Peraí, vamos buscar a fechar lá Tem HD是什麼 Tem que tell'a mina na helicópter, né? Tem a ver... Ó, bom, eu vou lá botar. Ixi, o cinema dando convite, ó. Vamos ganhar essa, viu, que não ganha mais o resto da noite, não. Enfim, UAV, ok? Marque o target. O que é que mete? O que é que mete? Eu pego ele daqui tranquilo. Como se fosse um passarinho. Ele é esperto, ele não pula não. Para! Marque o target. Fábio! Ei! Fábio! 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 O que é? O que é? O gas está passando! A nova zona de O gas está passando! A nova zona de Nossa gente, vamos para o calcão! Bora! Esse daqui! Destinação, mostrando! Peguei a mina, vamos! Que lag agora viu! Vamos ver se dá lá né! Comparam a caixa ali na frente viu que se liga! Quer ficar em cima do balcão bicho? Dá para não parar cada baleia! Tem que parar aí! Eu venho aqui esse cabão! Eu venho aqui de longe! Estou olhando, não estou vendo ninguém! Quer ficar em cima do balcão bicho? Sim, tem coragem? Pode ser, agora tem que jogar um helicóptero né? É, já dá! Pula aqui na rua, pula! Eita, a gente não encontrou foi máscara! Eu tenho máscara! Caraca, aqui é bom! É, porra! É, porra! Aqui ó, a galera da esquerda aqui tem visão de nós! Sossegado! Como é? Galera do mato! Galera do mato! Fala, ela é... Enfim, eu vou levar um sniper para dar uma extra! Vamos levar um sniper para dar uma extra! É, lá... É, lá... É, lá... É, lá... É, lá... É, lá... Tô vendo... Pega! Tem cara aqui embaixo! Enfim, marcado! Será? Tem! Eu escutei um barulhinho! Esse é a lona... Enfim, UAV, em frente! Marca o target! Deixa os caras, deixa os caras pegar! Para de atirar, para de atirar, para de atirar! Tá bom, por favor! Olha a caçada chegando aí ó! Ó, ó! É, não! É? É? É, não, eu vou ir procurando aí, não. Se esconde, se esconde, se esconde. Só se esconde! Não se esconde! Vou jogar tudo que eles têm. Eles vão comprar ataque para pegar em nós. Enfim, UAV, em frente! Cadê o sensor? Cadê o sensor? Estou procurando Vai sair, vai sair daqui. Talvez é onde ele segue Tem o cara chegando, vai brigar com eles Vou matar o bichinho Os bichos são móveis, ganharam a parada Certo pra gente, ele vai morar Não vou pegar aqui Opa Vou pegar o carinho. Vou pegar o carinho Pra gente Aqui está O inimigo caindo no A.O. Deixa, deixa, deixa. Viu, viu, mas deixa. Ele cai aqui, mas se lascou. Os inimigos vão jogar um ataque aqui, viu? Agora, o amiguinho. Não, não. E agora a gente vai lá pra cima. Nós estamos na zona segura. Tá indo pros aviões aí. Que orgada feia do cara essa nossa. Tá indo pros aviões aqui. Vai passar dan é tudo. Do arinho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô olhando que tem alguém ali, coloca para alguém, deixa eu não brigar aí. Espera aí. Olha o meu picacho que caiu. Achei. Vai matar, vai matar, vai matar. Caralho, eu nem vi o cara, caiu em cima de mim. Eu quero, eu quero. Acho que eu não vou tirar mais. É não, é não. Eles brigaram aí. Caramba. Meu irmão, esse cara caiu, eu nem vi ele caindo, ele caiu pelas minhas costas, eu deitado. Desesperei. Agora ele quebreu, falou que o cara não me rodeu na frente. Estamos na zona segura. Olha o cara. Target, está aqui. Olha aqui, olha aqui, eu aberto aqui, seguem. Olha aqui. Olha o aberto aí com o binópolis. Nada. 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 Ah, nada. Tem nada não, se levou por aqui, cuidado. Corta. Estão vendo se nós temos aqui em cima. Ahn? Olha os cara chegando aí, aqui embaixo. É. E vai desaparecendo, e os que não sabendo que a gente está aqui, estão morrendo, pô. Calma aí. É. Olha, deixaram a mina aí, vcs. Deixa a cara... Nos nós descartamos aí, pô caralho. E aqui nós vamos ter que ter um atilado, véi. Está na frente, está tirado, onde tem os caras ali? Olha O operador O operador O operador Vamos ver aqui a direita, está livre, está ali Ele tem um muro ali, pega o da direita, pega o da direita Espera, espera, agora está atirando aqui A dubinauta na direita, pega o da direita Está chegando ali, olha ali, olha ali Ali, olha, está chegando ali, está chegando ali Está chegando ali o 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